Nem todo mundo tem dinheiro pra comprar um computador, mas pra jogar Roblox você não precisa de computador Você também pode comprar um celular que também vai funcionar quase igual um computador Só que vai ter algumas limitações, tá ligado né mano, que vai ter algumas limitações Então mano, eu listei nesse vídeo 5 celulares que você vai conseguir rodar Roblox com ele Então mano, para o vídeo, sem enrolação, vai! Vamos começar com um dos mais baratos da lista, que é o Asus Zenfone Max Shot Então mano, esse celular aqui vai ser bom se você quiser jogar Roblox nele Só que não vai lá querendo jogar logo aquele jailbreak no fundo né mano Ele vai rodar alguns jogos aí, a maioria vai rodar sim, alguns vai dar uma travadinha Até porque mano, ele tem 3GB de RAM e tem até um processador que vai pesar um pouquinho em alguns jogos Pode esquentar um pouquinho, mas você vai conseguir rodar aí a maioria dos jogos do Roblox sem muita preocupação Lembrando que ele só tem memória max de 32GB Então já procura um modelo dele com 4GB de RAM e 64GB de armazenamento Que você vai sair muito mais no lucro, tá ligado? Então bora para o próximo da lista! Motorola Moto G6 Plus Esse celular aqui também mano, ele é igual o que eu falei anteriormente Ele não vai rodar o jailbreak no full ou aqueles jogos lá lindão que o pessoal usa para fazer timelapse Não, mas ele tem uma nota de 7.10 em desempenho Ele vai vir com 4GB de RAM, 64GB de memória interna Vai vir com Snapdragon 630 que vai ser o suficiente para você rodar aí a maioria dos jogos do Roblox E você vai conseguir rodar no gráfico do 2 aí mais ou menos, alguma coisa assim mano Lembrando que ele também mano, ele também tem uma bateria de 3200 mAh Não vai ser lá aquelas baterias, mas você vai conseguir jogar aqui alguns minutos aí Alguns minutos não, algum tempo aí no Roblox Sem muita preocupação, sem precisar colocar ele na tomada Até porque eu acho que ninguém gosta de ficar jogando e com o negócio na tomada né mano Você tem que fazer o maior marabalismo lá para tentar conseguir jogar Então, esse daí é o Motorola Moto 6 Plus e bora para o próximo Samsung Galaxy A20 Esse celular aqui mano, todos os celulares que eu estou falando aqui Ele não vai ser aquele lá que vai rodar tudo no full mano Mas ele vai ser o mais barato do que o que eu falei anteriormente Que foi o Moto G6 Plus É, exatamente Ele tem 3GB de RAM, um a menos do que eu falei anteriormente Mas isso também muda bastante galera Ele tem 32GB de memória interna E tem um chipset da Samsung 7 octares, sei lá o que esse negócio aí Ele não vai rodar tudo no full e eu acho que ele não vai conseguir rodar a maioria dos jogos no gráfico do 2 Mas se você colocar tudo no mínimo e fechar uns aplicativos, tá ligado? Não tiver muita coisa consumindo a RAM e etc Você vai conseguir rodar numa boa aí a maioria dos jogos do Roblox Você vai conseguir rodar aí uma parte dos seus jogos do Roblox Principalmente porque você vai Se você não for uma pessoa que ocupa muito o celular com muito aplicativo Você vai conseguir rodar até que bem a maioria dos jogos do Roblox Sem travar muito e etc Samsung Galaxy A11 Ele vai ser claramente pior do que o A20 Porque o A20 é o A20 e o A11 é o A11 né mano Beleza, não importa galera Ele tem 3GB de RAM, memória max interna Que é a memória interna do telefone 64GB e tem um Snapdragon 450 Esse Snapdragon aí ele não é tão bom, etc Ele não é muito bom mano Mas você vai conseguir rodar aí bastante dos seus jogos sem muita preocupação Até porque ele tem 3GB de RAM e um Snapdragon aí que vai quebrar o galho Além que ele também tem uma memória interna muito boa Então você vai poder instalar uns aplicativos aí Por mais que ele não coma muita memória RAM O 4GB seria essencial aí Mas como ele só tem 3GB de RAM e um Snapdragon 450 Talvez ele pese na hora de rodar alguns jogos Mas você vai conseguir rodar a maioria dos seus jogos aí sem preocupação nenhuma E lembrando mano O celular ele nunca vai ser igual a um computador mano O computador ele obviamente vai ser muito melhor do que um celular Até em questão de desempenho Tem muito celular que vai ter mais RAM do que um computador Mas você tem que olhar pelo conjunto de peças, tá ligado mano? Então todos os celulares que eu tô falando aqui É que tem algum custo-benefício Ou que vai ser mais fácil de você jogar mano Por isso que o último da lista é o melhor de todos Porque daí se você puder investir nesse celular Meu amigo do céu Asus Zenfone 4 Esse daqui com certeza é o melhor da lista Com certeza você vai ficar surpreso com esse celular Porque mano Ele é incrível Só contar pelo menos Ele já vou avisando aqui Que o preço dele vai ser meio salgado Você vai achar ele O melhor preço que você vai achar vai ser R$ 1.900 Claramente porque a gente tá em época de pandemia galera Então se você quiser esperar mais um tempinho pra pegar esse celular Recomendo aí porque quando a pandemia acabar Vai ficar um pouquinho mais barato Vai até baratear os produtos aí Então bora parar de enrolação Porque ele aqui é um dos melhores celulares Ele tem 4GB de RAM Um Snapdragon 630 64GB de memória interna Além mano Que você vai ter um Adreno 508 Não vai rodar tudo no máximo Mas ele vai ser o essencial Pra você rodar a maioria dos jogos aí no Roblox Com gráfico até no 3 se você duvidar mano E em jogos mais leves você vai jogar mano Como se estivesse jogando num computador mesmo Tá ligado mano Esse negócio aí mano Muito eficiente Esse aqui com certeza é o melhor celular da lista Que eu fiz até aqui mano Então se eu fosse você Eu pegava um desses 5 celulares que eu falei aí E lembrando mano Não tenho parceria com nenhuma loja de celular aí Se quiser patrocinar nós aí Tô pensando E se você quiser esperar pra depois da pandemia A maioria desses preços aí vai cair Então mano Dá uma segurada um pouco se você for comprar Porque depois da pandemia os preços vai cair muito E talvez você até consiga pegar esse Asus Zenfone 4 Porque o cara ele é Ele é o bichão mesmo doido É o bichão mesmo doido Então galera mano O vídeo foi esse Muito obrigado quem assistiu até o final Valeu até mais Tchau Falou Falou Falou